Foi prorrogado o prazo para pagamento de IPTU e ISS, Imposto Sobre Serviço. O decreto vale para empresas que tiveram seus trabalhos paralisados em vistas às recomendações para conter o coronavírus no município. O pagamento da cota única poderá ser realizado no dia 7 de julho e a primeira parcela do IPTU terá 10% de desconto. A partir da próxima segunda-feira, não serão realizados consultas e procedimentos sem urgências no Núcleo de Promoção à Saúde, NAPS, no Centro de Saúde, USL e nas demais unidades de saúde da cidade. A prioridade agora são os atendimentos a pessoas com suspeita de coronavírus. Serão mantidas somente vacinações, aplicação de insulina e acompanhamento de pré-natal. O recadastramento anual dos servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de Linhares também está suspenso até o dia 3 de abril. Tal ação é necessária, pois envolve muitas pessoas idosas. O prazo poderá ser prorrogado. A Alcon, companhia de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool para o município. O pedido foi feito pelo prefeito Guerino Zanão e o produto será direcionado para hospitais e unidades de saúde. A Alcon, companhia de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra, vai doar mil litros de álcool Conceição da Barra. Obrigado.